E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha onde a gente tá aqui, chapinha, ó. Universal Truck Simulator. Esse joguinho é novo, cara, aqui, ó. Eita, ó o controle. Eita, nóis. Eu não me controlo. Joguinho é novo, cara. O gráfico desse jogo aqui pra Android, rapaz, ele tá no... tá no topo, fião. Ó, o gráfico desse jogo é massa. Deixa eu comprar aqui, vamos testar ele aqui, ó. Jogão do top, irmão. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver os caminhões aqui, qual que tem aqui. Acho que tem pouco, hein? Tá no início, né? Esse joguinho aqui, aparentemente, ele tá sendo desenvolvido ainda. É, não tá pronto, mas, cara, tudo indica que vai ser um jogaço, irmão. Olha só. Rapaz, o gráfico dele pra Android é muito bom, cara. O gráfico dele tá muito bom. Ele não tá tão pesado assim, ó. Tem skin aqui, dá pra comprar skin, olha só. Vamos ver aqui, ó. Customize. Dá pra customizar, cara. Olha só, irmão, ó. Ah, dá pra trocar pneu, irmão. Será que cobre isso aqui? Esse pneuzão aqui, 6 mil. Tá louco. É caro o pneu, hein? Tá doido, irmão. Nem esse dinheiro todo, não. O pneuzão é uma maneira, ó. Vai trocando lá na roda, já na hora. Vamos ver se dá pra trocar a cor. Ó, dá pra trocar a cor, irmão. Nossa, vou mexer nisso aqui agora, não. Deixa eu comprar um caminhão primeiro. Eu tenho que comprar um caminhão, ó. Aqui, novo, usado. Aí, o número de eixo aqui, ó. 6 por 4, 8 por 4, 4 por 2. Rapaz, olha só, irmão, ó. Olha o gráfico do jogo. Massa, hein, irmão. Caraca, ficou maneiro. O caminhão baratinho, dá esconto. Já vou comprar. Tem 80 ainda, 80 milão. A carreta aqui, a parte de trás, né. Esse aqui é o cavalinho. Esse aqui é o cavalinho, ó. O cavalinho que vai puxar, né. A carreta é essa aqui, ó. Caso você não saiba, né. Você deve saber que vocês estão manjando mais que eu já, né. Caraca, o tanto de coisa que dá pra customizar nele, cara. Nossa senhora, vamos ver aqui. Dá pra customizar esse aqui, ó. Acho que são os... Olha só, mais... Dá pra colocar mais... Mais retrovisor ali na frente. Olha só o retrovisor, cara. Ah, os retrovisores aqui estão feios pra caramba. Aqui na frente fica freio. Retrovisou ali já, já é o suficiente. Esse aqui não fica bom não, mas vamos ver esse aqui outro. Ah, dá pra colocar o logo aqui, ó. Nossa, esse logo aqui é maneiro, hein, ó. Chifrão aqui. Ah, esse aqui é caminhão de bicho solto, filho, ó. Ah, malandro. Vou colocar esse aqui, ó, cara. Esse aqui é maneiro, hein. Esse aqui é maneirão, irmão, ó. Nossa, já vou deixar esse aqui, compra. Milão só. Instala. Aí, instalou, viu. Tem que comprar e instalar. Não marca a bobeira, não, filho. Vamos ver mais o que tem aqui pra gente mexer. Caraca, massa, hein, filho. Olha só. Quebraçolzão. Caraca, mas aqui tá polvido quase todo, filho. Tá louco? Não, esse quebraçol, não. Esse quebraçol tá muito grande. Vou botar quebraçol, não. Vamos ver aqui. Farol. Esse aqui é que esse farolzinho de aviso, né. Os cornetão. Nossa senhora. Olha esse aqui. Não, aqui é muita corneta. Esse aqui é maneiro. Esse aqui. Não, mas não vou colocar esse aqui também, não. Vou colocar... Vamos ver outro esquema aqui. Não, esse aqui não. Ver a grade dele. Nossa, aqui fica brutão, hein, filho, ó. Nossa senhora. Olha esse aqui. Mad Max purinho, hein, filho, ó. Mad Max purinho esse aqui, filho. Nossa, olha só, esse aqui é maneiro. Maneirão. Agora esse aqui, filho, esse aqui ficou estilo Mad Max, hein. Olha esse aqui, a gradona. Nossa, esse ficou massa. Olha esse aqui, filho. Esse aqui é Mad Max total, filho. Esse aqui, ó. Agora esse aqui ficou maneirão. Caraca, esse aqui é show, hein. Nossa, não vou colocar esse aqui. Vou colocar que se não vou ficar o resto da vida escolhendo. Esse aqui é maneirão. Nossa. 4 mil, 5 mil. Nossa, esse aqui ficou show de bola demais, ó. Ficou igual um Mad Max, carro de Mad Max. Pode instalar, filho. Pode instalar aí que é nóis. Ó, vamos ver aqui atrás. Aí, ó. Aqui. Ah, onde que eu não vou colocar esse bichão aqui? Cadê? Nossa, esse aqui. Não, esse aqui não, não. Tem um ali maneirão, filho, ó. Acho que é esse aqui. Esse aqui, ó. Não, esse aqui ficou mais maneiro. Ó, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui ficou mais top. Nossa. Ó, o carro como é que vai ficar. Meu Deus do céu. Ó, o monstrão que a gente tá fazendo. Quero ver a pintura só dele. Ai, ó. Nossa senhora. Ó, o carrão, filho. Nossa, ó. Só o monstrão. Nossa senhora, filho. Fusco. Ó, o monstrão fosco. Nossa, filho. Agora eu vi, hein, filho. Ó. Agora eu vi o carrão, irmão. Ó. Amarelão, verdão. Ó, o verdão fosco. Metálico. Verde fica melhor metálico. Ó, o verdão aqui. Nossa. Amarelo, laranja. Ó, esse laranjão aqui. Vamos ver. Nossa. Não cheguei, né? Vamos ver aqui, ó. Azul. Ó, esse verde aqui, lima. Ó, esse aqui. Esse aqui fica diferenciado, hein, filho. Ó. Esse aqui fica diferenciado, irmão. Vamos ver. Cromado e verde. Com o cromático. Dá tipo uma... Dá tipo um perolado, é a cor. Ele fica vermelho. Você pode misturar as cores, ó. Ah, rapaz. Fica maneira, hein, cara. Vamos ver se ele fica, ó. Vamos misturar com laranja. Pra ver como é que ele fica, ó. Cromado e laranjão. Aí fica tipo fogo. Tipo ember. Aquela cor do GTA. Ember, ó. Aí sim, viu? Agora eu vou colocar essa aqui. Pode aplicar, irmão. Essa cor mesmo que nós vamos. Vamos embora. Agora eu já... Agora eu tô satisfeito com o carro aqui. Vamos embora. Vamos ver ele na rua aqui, ó. Nossa senhora. Olha o monstrão. Eita, olha a câmera. Olha o monstrão, fião. Ó. Ah. Que é carreta, fi. Ó, ó. Nossa senhora, fião. Vamos dar uma volta nele pra ver como é que fica. Não sei se tem missão aqui, irmão. Agora vamos ver, né. Deixa eu olhar aqui a câmera. Vamos ver, ó. Vamos ligar aí. Ó. O motor do bichão, ó. Ó. Sente-se. O gás. Ó. O motor do bichão, ó. Deixa eu acertar os controles aqui. Descontroles aqui. Merda. Pera aí. Aí. O controle aqui agora tá mais ou menos. Dá pra jogar mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Vou botar a reação aqui. O motor do bichão aqui, ó. Vamos botar lá pegar esse bichão aqui, ó. O motor do bichão. O motor do bichão. Cara. Não, não vou botar nada aqui. Eu acho que vai banalho. Então, vim, vai ficar bonito. Ele. Vai, hein. E pra ganhar. Pra ganhar. Vai,ADO. O motor do bichão. ó. Poder. Sozinho pra trás. Não é bem. Tem que ligar. Eita e já sabe. Ah, os barcos, ó. Olha. Agora está ocorrendo. Vamos entrar na câmera aqui, ó. Primeira pessoa, ó o volantão. Rapaz, aqui ficou massa, hein, irmão. Ó, caminhãozão. Estilo era o truck mesmo esse aqui, hein. O grafizão ficou maneiro, irmão. Tá louco aqui, ó. Só não tá aparecendo nada, GPS, nem nada aqui pra onde eu tenho que ir com essa carga, né. Só o negócio, isso aí que tá faltando aqui, né, porque eu não sei nem pra onde eu vou. E aí, irmão, que isso? Vai, vai. Eu subi em cima da calçada já, oi, tá. Vambora. Agora tem que procurar aqui onde que eu vou com essa carga aqui, porque eu também não sei, né. Androids, esse aqui é o curso do jogo de Androids, esse jogo é um dos mais bonitos que eu já vi até agora. Caminhãozão. Brava. Que massa aqui, mais. Brava, eu vou embora. E aí, pra onde a gente vai com essa carga aqui, tem que encaixar o lugar, então eu vou com ela, né. Tudo aqui, o que que tá acontecendo aqui, quando vai? Tô querendo trabalhar aqui fora, que vai? Ó, tá aqui no lugar, não. Opa, estou esculhambado aqui, ó. Vai, sai sacanagem. E aí, tá. E aí, tá, ó, tá, de gratinho. Aí. Vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar entrar na outra aqui. Será que é aqui? Acho que não, né. Vamos pegar uma carga aqui. Agora, a gente vai que se trambolhe aqui. Só isso, se não falta, botar um PPS, o negócio é maravilhoso. E até agora, o pensamento, não, porque a gente segue na cama, não é? Vai ter ali, ó. Tem esse nível, o caminho lá dentro, ó. Rapaz, ó, o caminhozinho aqui, agora é pra cá, será? É pra cá? Não pode, vai ter o mecanismo aqui. Não sei se quiser, vou forte. Se não for pra cá, eu vou volar. Dá nada não, vamos lá. Ó, rapaz, o volantão, mexe. Nossa, sai fora, filho, que é motorista, hein, pô. Jogão é top de lima, olha só. Dá pra mexer aqui, dá pra mexer aqui também, ó. Quer ver? Espera aí, deixa eu botar, acho que é aqui. Ou é aqui? A lojinha aqui do caminhão, quer ver, ó. A lojinha não, o... Ó, aqui pra ver o motor, a caixa de marcha, dá pra ver tudo aqui, cara. Se tá funcionando ou não. O bom mesmo seria se desse pra ir lá com o personagem, né, olhar aqui, né. Se desse pra fazer isso aqui, ir lá com o personagem e tal, ó. Se desse pra vir aqui, ó, tal, ó. Eita, o controle. Se desse pra vir com o personagem, ia ser top de linha. Se desse pra vir aqui com o personagem aqui na... Na coisa dele aqui, abrir, ó. Aí ia ser massa, cara. Mas enfim, o joguinho acho que tá no começo, cara. O joguinho tá no começo, não dá pra exigir muita coisa também do jogo, ó. O jogo é bonito pra caramba, irmão. Mas o joguinho tá no começo do desenvolvimento, Então, provavelmente, vai ficar muito top. Esse aqui é só o comecinho. Já tá demonstrando que vai ser um jogaço, né, cara, ó. Logo de início, com esse gráfico, com essas mecânicas aqui, já tá dizendo que vai ser um jogão, filho. Já tá tudo indicando que vai ser um jogaço. Mas enfim, chapinho. Eu vim aqui mais pra mostrar esse joguinho pra vocês aqui. Jogo novo, cara. Nem saiu na Play Store ainda, tá de desenvolvimento. Vai ser um jogaço, irmão. Vou esperar sair na Play Store pra gente jogar ele, hein. Vai ser um jogaço, irmão. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, você já sabe. Deixa aí nos comentários, beleza pura. Falou, valeu. Fui. Uau. Tchau. 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 Amém.